Dizia aqui, o Fafá, que a tua voz, Tereza, emociona qualquer um. A Tereza tem um cristal nos olhos, na voz, na atitude de uma beleza tão grande que nos emociona profundamente. Esse vídeo é uma coisa, porque ela é uma menina, é uma menina que caminha pelo mundo. E a voz dela faz isso com uma maestria e com naturalidade. A coisa mais fantástica, eu fui ver Tereza cantando em português, do Brasil, em brasileiro, e eu fiquei absolutamente encantada, porque lá no fundo, quando ela finalizava, lembrava um pouco da Carmen Miranda, que era uma portuguesa, que virou uma grande cantora brasileira. E ela é uma grande cantora portuguesa, o exercício de fazer, de cantar a brasileira sem caricatura nenhuma, como se brasileira fosse, aí eu fiquei mais encantada ainda. Depois que já conheci, são as queridas amigas, adoro ela, adoro ela, e quando vê esse vídeo, é uma menina solta pelo mundo. E não me viu você a cantar Cobi Peixoto? Não viu. Eu, eu, não eu a cantar. Eu agora tenho uma perguntinha. O Papa recentemente visitou o Brasil. A Fafá cantou, mas a Fafá não conseguiu conter a emoção e deu um beijinho em sua santidade. O Papa, como é que foi o Papa? Olha, eu fiquei profundamente emocionada, porque, primeiro, foi uma honra muito grande ter sido convidada entre tantos artistas, tantos cantores, tantas cantoras, para representar o Brasil do segundo encontro mundial. O segundo encontro mundial do Papa... Isso é coisa do Edberto Edberto, você é terrível Foi uma emoção muito, 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 muito grande E não dava, ele estava aí do lado Eu sou católica, tenho fé Afastar, assurar E ficou Foi realmente uma grande, uma das maiores emoções O maior momento da minha vida profissional e pessoal É uma coisa emocionante Não dá pra dizer o que eu senti no momento Porque não se podia chegar perto, né? Claro, com toda a segurança que tem E eu disse, o quê? Eu vou lá E aí eu achei que eu tinha ido muito lentamente E quando eu vi o Ed, cada vez que eu vejo o vídeo Eu vi que eu saí correndo Levantei as saias e beijei o papo Quando eu vejo o papo, eu disse Não se pode beijar o papo Tinha a vez de olhar Aí eu digo, protocolos existem para serem quebrados E na hora da emoção a gente não lhe conta nada Tinha que ser realmente uma mulher tão forte e emotiva como a papá A cometer esta pequenina quebra-me do protocolo É bem abençoada, de alguma forma está abençoada Está sempre abençoada Graças a Deus Chegou a cantar em Fátima Cheguei a cantar em Fátima Não foi? Não foi? Tive essa oportunidade Eu cantei para três papas, né? Cantei para São João Paulo II Para Bento XVI E para Parra Francisco Logo depois de João Paulo II Eu fui convidada a cantar no santuário de Fátima E coisa assim Como é um som de cantar para um papa? Para cantar para um santo Para um santo, é Bom, João Paulo II Eu tinha uma ligação com ele muito, muito, muito forte Jamais fui imaginada Imaginei que fosse convidada para cantar para ele Mais um dia, em 1996 Vamos ver aqui É Em Fátima É Tão bonita, não é? Tão bonita que é em Fátima E estava a minha mãe aí comigo também É Ela estava viva E coincidentemente, não existe coincidência Foi exatamente No dia que fazia aniversário de morte do meu pai Que era devoto de Fátima Então o universo Interível, não é? O universo tem uma conexão Que a gente não pode ousar desafiar Então João Paulo II foi Para mim Das pesquisas mais importantes da igreja Porque ele trazia Ele trouxe o olhar Sobre a fé Sobre Maria, né? Sobre as outras religiões E quando eu fui convidada para cantar para ele Fiquei muito Em 1996 eu tinha estado no Vaticano Na missa E desejei muito um dia abraçar aquele Papa Olha que loucura Que bonita, não é? Um ano depois eu sou convidada para cantar para ele Aí depois de Mento XVI E mais recentemente para a Francesca Esse Papa Fabuloso, né? De um homem humano Fundamentalmente humano Que fala e defende Como todos devem defender O outro O diferente O desabrigado O que precisa de um abraço Ele é muito importante Eu acho que para todos nós Para o mundo do Papa Francisco É muito importante Minha querida Mas que história tão bonita, não é? História tão bonita Portanto, é acreditar Ao fim eu acabei de acreditar em si Exatamente É crer, né? Por mais que te digam não Caminha com a tua fé Eu tive uma grande emoção Que foi ser convidada a cantar para o Papa João Paulo II no Brasil Representar o Brasil Dia 4 de outubro de 1997 E foi um momento emocionalmente muito forte Eu revi minha vida em poucos minutos De repente eu estava ali Diante de 120 mil pessoas Diante do mundo todo Põe a televisão E estava ali O Papa estava ali Uma figura que eu admiro muito A maneira com que ele luta pelo ideal Eu acho que ele é a figura política mais fantástica desse século E aí subi E dei um beijo no Papa Eu acho que foi o sonho De muitos brasileiros De milhões de pessoas De toda a comunidade católica Talvez E um mês e meio depois Eu perco meu pai Que foi a coisa mais Foi a figura mais emblemática da minha vida Foi isso A influência mais importante Toda a noção de dignidade De postura De comportamento Desse jeito mesmo Meio estabanado E um homem que Só não nasceu em Portugal Mas era Era iminentemente português Iminentemente português A família toda portuguesa Transa os mortos E Minho Ele foi criado no leste da Palmeira E Foi muito Foi terrível Foi um cancro Que em 32 dias Levou meu pai Uma coisa violentíssima Eu cheguei aqui Uma semana depois Tinha coisas a cumprir E fui compromisso Profissionais E isso tudo Me mexeu com toda a minha história Minha cabeça E fui ficando por aqui Fui ao Brasil fazer algumas coisas E fui voltando pra cá Voltei ao Brasil E fui ficando pra cá E dia 24 de janeiro De 98 E eu estou em casa Em casa da Marluce Minha grande amiga Vocês sabem bem Conhece e tudo E toco o telefone Eu atendo Era um amigo meu Me convidando pra sair Na escola de samba E a princípio Eu disse Mas como no meio De tanta dor Como é que eu recebo Um convite desse No princípio Eu disse As coisas que fazem Que me diz respeito A minha dor Aí depois O outro lado meu Disse assim Desrespeito o que A vida é isso A vida continua Então a opção Ou ela morrer junto Com meu pai Ou aprendendo tudo O que ele sempre me disse Que depois da curva Sempre tem um sorriso E no meio do turno Sempre tem a luz Eu dei a volta a coisa E me alinhando Mas fique sem bem esta Fique sem bem esta Depois da curva Há sempre um sorriso É E os portugueses São um bocadinho Ao contrário disso Vocês não acham que nós Somos um bocado tristes Eu acho que Porque realmente Os brasileiros Têm mesmo razões Para tentar encontrar Um sorriso Depois da curva Então agora Depois desta curva Que vocês tiveram Para baixo Depois desta curva Só sendo um povo Com um brasileiro Para dar a volta É que aquilo não é uma curva Aquilo é uma picada Não Ali vai ter que Eu ontem quase que eu tenho Um infarte Quando eu abri o jornal Porque eu passei uma semana Assim lá em jornal Quando eu abri o jornal Eu disse Meu Deus do céu Ai meu Deus Graças a Deus Estou em Portugal Minha terra maravilhosa Oh meu Deus do céu Deus é maravilhoso Deus é Pai E gosta da gente Sim Ó musa do meu fato Ó minha mãe gentil Te deixo consternado No primeiro abril Mas não ser tão ingrato Não esquece quem te amou E em tua densa mata Se perdeu e se encontrou